Vá, vá, vá. Ele é viril. Se abre todo. Vai. Ela é neiga. Rio de Janeiro, 15º DP, homicídios, OCRJ, 99.2, turma do Olavo, sem saudade. Ele é corajoso. Cláudio! Para de mexer com arma na sala, meu filho. Ela é gentil. Você quer que eu te ajude? Não mexa nas minhas coisas. E agora que um assassino uniu os dois tiras, eles vão ter que sobreviver um ao outro. Aconteceu um assassinato. Um assassinato em Joelândia? Quem é capaz de fazer isso? É mesmo, cara. Essa Casa Rosa é muito escrota. Tudo indica que a gente está diante de um caso 126. 126 com resquícios 157. Olha aqui, ó. Eu não concordo com os seus métodos. Você está na minha cidade e você tem que tratar as pessoas com jeitinho. Ei! Eu estou falando com você! Ela era pobre, mas ela era bem feliz mesmo. Boa! É que aqui em Joelândia tem um grande buraco na camada de ozônio, sabe? E eu tenho tendência manchinha. Acho que finalmente nosso amigo assassino deixou um rastro. Vem cá! Vem cá! Mata ele, mamãe! Mate, maninha! Mate, rei! Ela é estrangeira? Colocar um policial inexperiente como o Claudio pra resolver esse tipo de crime é como você entrar num hospital pra fazer uma cirurgia de vesículo e sair com o sexo trocado. É um terrível engano. Eu, como policial de Joelândia, estou sempre pronto pro combate. Eu nunca descanso. Atenção, atenção! Todas as unidades! Todas as unidades! Go, 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 go! Para aí a polícia, meu irmão! Dirigido por Marcos Baldini Com Cauã Raimon e Tata Werneck Mas temos erros! Temos erros! Calma, tô bem. Tô ótimo, hein? Tinha uma pedrinha ali. Uma quase dupla Tocar violão não é trabalho não, Rick! Vai capinar o terreno! O que o Dato tá fazendo? Calma! Vamos ver o que ele vai fazer. Breve nos cinemas